Os principais vilões de Deminence and Shadow, como nós já sabemos, eles se chamam Culto do Diablos. Sabemos que eles são uma organização antiga e secreta que tem uma enorme sede pelo poder, sendo um monte de cultistas obcecados poder que usam o poder do demônio Diablos para causar caos nesse mundo. Nós já vimos tanto Sid quanto Shadow Garden baterem de frente contra eles várias e várias vezes em diversas ocasiões diferentes. Até porque é sempre assim, eles sempre vão atrás do Sid ou de alguém que é próximo a ele de um jeito ou de outro, a não ser como esses caras acham as pessoas próximas ao Sid, mas eles sempre vão atrás delas. E claro, eles sempre são derrotados pelo Sid ou pelo Shadow Garden. Mas isso é te falar que o Culto do Diablos tem segredos que você ainda não sabia, segredos ocultos e coisas bem legais mesmo. São segredos que podem te abalar profundamente. Então, fica aqui hoje e descubra todos os segredos do Culto do Diablos. E tudo o que você precisa para fazer isso é deixar o like zabolado e se inscrever aqui no canal, porque assim você me apoia e me ajuda profundamente. E agora, bora pro vídeo. O culto, como vocês podem muito bem imaginar, começou como várias outras organizações malignas começam. Pessoas de má índole que querem ganhar mais poder e governar o mundo se juntam sob uma bandeira só. E assim começam os seus esquemas. Há muito tempo atrás, o culto reuniu várias crianças órfãs das três raças. Humanos, elfos e homens besta. Onde eles iriam usá-las em experimentos com as células do demônio diablos. Claro, praticamente todas as crianças acabaram morrendo nesses experimentos. Porém, de todos eles, quatro pessoas continuaram vivas. Que seria a Aurora, o rei demônio diablos. E as três garotas que mais tarde viriam a se chamar de as três grandes heroínas. Que continuaram vivas, seja por destino ou força de vontade de não morrer. No fim, essas crianças são aquelas que foram consideradas compatíveis com as células do diablos. E assim, vendo que elas pelo menos não morreriam tão facilmente. O culto continuou com seus experimentos. Para que, é claro, as deixasse mais fortes. Até mesmo criando armas e equipamentos para elas. Onde, assim que elas se tornassem adultas em pleno direito. O culto iria enviar as três garotas. Que mais tarde seriam as três heroínas. Para lutar contra o próprio demônio diablos. E assim, eles poderiam colocar as mãos em mais células do diablos. Para que, é claro, eles fizessem mais experimentos. E se tornassem mais poderosos. Onde, inclusive, nesse meio tempo dela ser experimentada. E fugir do mundo como o próprio rei demônio. Nós não sabemos como que a Aurora acabou se tornando o próprio rei demônio. Creio que seria tipo uma falha dos experimentos e acabou dando nisso. Porém, nós não sabemos ainda como que ela virou o rei demônio daquela criança chorosa. Que era experimentada pelo culto. E logo chegou a data. A Aurora já se tornou o rei demônio diablo. E as três garotas já se tornaram adultas. E assim, o culto realmente enviou as três garotas para lutarem contra a própria Aurora. Onde, por causa disso. Mais tarde, elas viriam a ser conhecidas como os três heróis. No fim, elas conseguiram sim derrotar o rei demônio. Porém, não apenas isso. Como elas até mesmo cortaram um de seus braços. E logo, o culto os selou dentro do santuário. Para, é claro, continuar a fazer mais experimentos com ele. E tentar fazer mais lágrimas do diablos. Além de, claro, antes que o demônio morresse. Ele amaldiçoou as três garotas com a possessão demoníaca. Para que suas descendentes, claro, ficassem doentes também. Mais tarde então. Agora, com mais células em suas mãos. O culto continuou a cultivar células do demônio. E, obviamente, experimentar com elas. Júpiter, claro. E seu sangue e carne. Que agora também foram ganhos através da grande batalha. Assim, eles conseguiram criar lágrimas de diablos. Um item que concede força extraordinária. E até mesmo a própria imortalidade. Embora ela exija que o usuário tome uma delas todo ano. Onde, infelizmente, pelo menos para eles. Apenas 12 delas são feitas anualmente. Ou seja, apenas 12 delas são feitas por ano. E é por isso que o culto está buscando a ressurreição do diablos. Onde eles ressuscitariam diablos e sequestrariam as descendentes do herói. Para que assim, eles pudessem continuar seus experimentos. E, claro, fazer mais lágrimas do diablos. Afinal, tudo isso é para o bem da imortalidade dos altos escalões do culto. Tanto, que é por causa da perseguição deles contra as pessoas com possessão demoníaca. Que todo mundo os odeia. Se alguém adoecer, eles são caçados. Tudo por causa do culto. Porque assim, facilitaria que eles sequestrassem essas crianças. Afinal, elas já foram abandonadas uma vez. Tudo isso é por conta do culto. Ele manipulou todo mundo por centenas de anos. O culto também teve sucesso em manipular a história dos três heróis. Fazendo as pessoas até mesmo pensarem que existiam homens entre eles. Quando na verdade não. Eram apenas três garotas. Onde, até mesmo, a Santa Igreja está sob o controle do culto hoje em dia. Claro, existem alguns inocentes. Mas a maior parte é tudo do culto do diablos. Claro, como o culto é uma organização muito grande e muito antiga. Obviamente, existem facções nele. E essas facções brigam pelo poder constantemente. Mas, mesmo com isso, você consegue ver o quão grande é o culto. Ele não é uma organizaçãozinha beira de estrada. Não. O culto realmente, basicamente, domina o mundo há muito tempo. Afinal, foram eles quem escreveram a história. Ah, e é sempre bom lembrar também. O culto não cultua o rei demônio diablos, tá? Não é como se fosse uma religião onde eles adoram o diablos. Não. Tá longe disso, meus amigos. O culto, na verdade, adora o poder dele e quer pegar esse poder para si mesmos. Eles não estão nem aí para diablos. Eles apenas querem esse poder para si mesmos. Tanto que, eles mataram uma vez e fizeram experimentos com seu braço. E agora querem ressuscitar ele para matar de novo e fazer mais experimentos. No fim, é tudo por conta de seu próprio poder. Eles querem esse poder para si mesmos. E assim, vão continuar com seus planos malignos. Do culto, embora, às vezes, eles recebam pessoas de fora ou forcem pessoas de fora a entrarem nele através de, claro, coerção e força. A maior parte de seus membros, na verdade, são criados dentro do próprio culto. Exatamente. Meio que o culto é uma organização que cria seus próprios membros para o futuro. E esses membros que são criados dentro do culto são chamados de filhos do diablos. Os filhos, normalmente, começam como órfãos ou jovens pobres, que têm afinidade mágica. Assim, o culto os acha e, então, os sequestra e os leva para suas bases. Onde lá, eles o criam sob um olhar severo. Eles passam por um treinamento brutal e uma grande lavagem cerebral. Além de, claro, a administração de muitas drogas que acabam por matar a maior parte das crianças no fim do dia. Eles são divididos em três categorias. Os terceiros filhos, que são aqueles que sobrevivem às provações. Porém, são considerados inúteis. Assim, eles são os famosos descartáveis da organização. Usados em missões sem tanta relevância e, claro, não importando se eles morrem ou vivem. Os segundos filhos já são mais estáveis do que os primeiros. Mas, é claro, não são os sucessos da organização. Enquanto os primeiros filhos seriam as versões finais, as versões completas. Alguns dos guerreiros mais poderosos de todo o mundo, sendo excepcionais de todas as maneiras. Além dos filhos, nós também temos os cavaleiros do culto. Que são, no caso, considerados as doze pessoas mais poderosas de toda a organização. Onde, não apenas eles possuem a maior influência e comando dentro da organização. Como também são eles quem tomam as lágrimas do diablos. Sendo os doze cavaleiros para as doze lágrimas anuais. E bom, dos membros da organização, sejam primeiro filho, segundo filho, terceiro filho ou cavaleiros do culto. Todos que já apareceram, não todos não, mas a maior parte deles já sim morreram nas mãos. Ou do Shadow, ou do Shadow Garden, ou de alguma outra pessoa por aí. Onde nós vimos a morte, se eu não me engano, de dois ou foram três primeiros filhos. Com dois deles ainda sendo desconhecidos para a gente. Já os segundos e terceiros filhos, eles morreram a rodo de monte. Sempre que apareciam eles morriam, era a coisa mais normal do mundo. Onde vemos que mesmo que eles sejam algumas das pessoas mais poderosas de todo o mundo. Eles ainda são limpos facilmente. Tanto pelo Shadow, quanto pelo Shadow Garden. E claro, de vez em quando, uma outra organização também entra ali no meio. Mas, a maior parte deles são mortos. Pelo Shadow Garden e principalmente pelo Shadow. Quando eles se metem em seus assuntos. E bom, como o culto existe há muito tempo, eles obviamente juntaram muita riqueza, muito dinheiro, artefatos, itens, armaduras, armas. Eles juntaram do bom e do melhor. Onde eles conseguiram eles através das suas empresas de fachada, roubo, chantagem, propina, muita coisa. Eles conseguiram a sua riqueza de diversas maneiras. Mas, eles são extremamente ricos, meus amigos. Se eu fosse o Shadow, eu invadirei a base do culto apenas para pegar o dinheiro deles. Porque meu amigo esquece. Mas, bem, essa em si é a história geral. A visão geral do culto do diablos. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, é aquilo. Comenta aqui nos comentários o que vocês acharam. Porque assim, eu quero saber sobre isso. E, se você assiste o vídeo até aqui e gostaria, você tem a obrigação, você tem o dever de deixar o likezão bolado e se inscrever aqui no canal, meus amigos. O seu like e a sua inscrição são muito gostos para mim e me apoiam profundamente. Então, deixa o like, se inscreve e agora me despeço de vocês. Aquele abraço. Um beijo e falou. E aí Se inscreva no canal.